oi tudo bom com você receita de hoje é de uma deliciosa calda para pudim vamos ao vídeo uma xícara e meia de açúcar xícara de 240 ml levar o açúcar ao fogo para fazer a calda do pudim deixar um pouquinho aqui até começar a derreter o açúcar na lateral da panela coloque no fogo baixo para não queimar a calda tem gente que não mistura eu misturo porque senão começa a queimar e aí e aí e aí Quando o açúcar estiver derretido completamente, apague o fogo, não deixe a calda ficar muito escura, porque ela amarga, fica com gosto ruim. Coloque a calda na forma, cuidado para não se queimar, porque a forma também fica quente. Vire a forma para a calda escorrer para a lateral. Com a ajuda de uma colher, coloque calda no centro da forma e na lateral também. Música Música Espalhe bem a calda em volta da forma, na lateral, no meio. Espere a calda esfriar. Pincelar margarina gelada por cima da calda, no fundo e lateral da forma. Música Coloque o pudim. Música Coloque o pudim na forma, receita desse pudim ainda vou editar, porque esse vídeo é apenas da calda. Pudim assado e frio, pode fazer a receita de pudim da sua preferência, desenformar ele gelado. Música Eu vou levar essa forma ao fogo, uns minutinhos, para derreter essa calda que ficou no fundo e eu colocar em cima do pudim. Colocar no fogo. Colocar no fogo baixo, para derreter essa calda que ficou grudada ainda na forma. Pode acrescentar um pouquinho de água se quiser e deixe ferver bem. Joga a calda por cima do pudim. Música Música Essa é uma das receitas de calda que eu faço para pudim. Música Deliciosa. Música Qualquer dúvida é só perguntar. Aqui é Solange Lima. Até o próximo vídeo. Beijos. Música Música Música